Essa aqui é a Avenida Meloviana, saída para Caldas Novas Nesse momento aqui, trabalhos da fiscalização de trânsito, também da Polícia Militar Um acidente de trânsito, exatamente nesse cruzamento aqui com a Meloviana Um veículo Fiat Uno de cor verde acabou entrando na contramão E não respeitando a parada obrigatória Acabou batendo em dois veículos, inclusive essa caminhonete preta Hilux Era pilotada pelo prefeito de Araguari, Raul Belém Que teve inclusive uma luxação no pulso Esse outro carro também foi envolvido, está para ver aqui a traseira do carro Lamentavelmente um acidente de trânsito envolvendo as pessoas aí Agora há pouco, duas horas e quarenta minutos E ainda aquela Maroque ali, a Maroque também acabou sendo envolvida também no acidente A traseira sofreu um dano E pelas informações que nós tivemos aqui no local Apenas danos materiais e algumas escolhações Será que estava no carro aqui? Não, ele estava estacionado, eu estava trabalhando O seu carro estava parado aqui? Estava estacionado ali atrás Você estava trabalhando e de repente... Eu só escutei o barulho que eu corria de fora, gritaram, tentando ser o carro Tem seguro o carro? O meu não Prejuízo total então? Total, total A gente constata aqui no local que o condutor do Uno verde Que foi removido já pelo guincho, plantão Transitava pela rua Luiz Calia E ele estava na contramão E o condutor da caminhonete preta Ele vinha no senador Melo, vinha no sentido decrescente Quando esse condutor do Uno verde, ele bateu na lateral esquerda da caminhonete E essa caminhonete bateu na traseira do Gol Branco Que ocasionou outra batida Batendo na traseira da Maroc Batendo no This is why Application Mo father Mãe Seis 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 O que é isso?